Esse é o Ancapsul e nós vamos falar da questão das multas e acordos de leniência da JIF, da Odebrecht e de várias outras empresas aí, que parece que a decisão do Toffoli vai dar ruim, né? E vai dar ruim por um motivo muito simples. O governo quer receber esse dinheiro, né? O governo Lula, vocês sabem, tem o objetivo de arrecadar o quanto mais melhor, né? E embora essas empresas todas sejam amiguinhas do Lula, o Lula quer o dinheiro, meu amigo, não tem esse negócio, não. Então vamos entender esse assunto aqui, o que está mostrando que no final das contas a justiça no Brasil acabou. A questão de... porque para pra pensar, né? O STF deveria julgar se a multa é cabível ou não de acordo com a lei. Se tem alguma coisa errada com a lei, a multa não é cabível, né? Em algum caso ali, a multa não é cabível. Se está tudo de acordo com a lei, se não tem nada errado, a multa está certinha, então deveria pagar a multa, né? Então, como é que pode que agora a questão de quanto que o governo está querendo dinheiro que influencia a justiça no Brasil, né? Pois é, mas é isso que está acontecendo. Essa notícia foi sugerida por Direita Limpinha votou no Lula, William L.F. e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia lá no nosso site, no visãolibertaria.com. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, o que aconteceu? Primeiro, a FUNCEF, que é o Fundo de Previdência da Caixa Econômica Federal, que é um dos beneficiários dessa multa de leniência no caso da JIF. Relembrando, são casos diferentes. A Odebrecht e outras empresas fizeram acordo de leniência na época da Lava Jato. Então, elas pagam supostamente para os órgãos de governo que foram, digamos, enganados por elas ou que acabaram tendo prejuízo com a corrupção feita na Petrobras, né? No caso da JIF, foi outro caso. Foi depois, lembra? Na época do Temer. Então, a JIF, inspirado nos acordos da Lava Jato, a JIF também fez um acordo de leniência e também tem que pagar multa para os órgãos e entidades que, supostamente, ela prejudicou com a corrupção, né? E entre esses órgãos está justamente a FUNCEF, que é o Fundo de Aposentados da Caixa Econômica Federal, mas não é o único também. Tem o fundo dos funcionários da Petrobras e mais um monte de gente aqui. Um monte desses fundos, aqui ó, Fundação Petrobras de Seguridade Social, a Petros, um monte de fundos desses foram prejudicados. Por quê? Porque a JIF estava pagando esse acordo de leniência exatamente para ressarcir esses fundos do que foi supostamente roubado durante a corrupção, né? E lembra, essa decisão do Toffoli foi uma decisão absolutamente esdrúxula, porque ele pegou o princípio lá da Lava Jato, a decisão que eles fizeram para tornar o Lula elegível novamente, né? Para ele poder concorrer novamente, e daí definiu que isso também valia para a JIF, mas a JIF não tinha nada a ver, não é o caso da Lava Jato, né? Ou seja, o Toffoli fez uma lambança danada, por quê? Porque o Toffoli está numa pressa para agradar o Lula, impressionante, ele quer porque quer agradar o Lula de todo jeito, né? Ele se sente culpado porque ele foi um dos que votou contra o Lula nas ações da Lava Jato, então ele quer fazer tudo para agradar o Lula. Só que ele acabou desagradando o Lula, porque no final das contas, como ele deu essa dispensa de multas para essas empresas, essas empresas não vão precisar pagar multa, entre outras coisas, multas que teriam que se pagar para o governo. E aí o governo Lula quer mais dinheiro, ele não quer menos dinheiro, né? Ah, mas as empresas estavam no processo e o processo foi extinto e não sei o que lá? Pois é, mas não quer dizer nada, né? No final das contas, esse é o ponto que a gente chegou. O ponto que a gente chegou é o seguinte, o que interessa é se o governo quer ou o governo não quer. Não interessa se tem lei, se obedeceu a lei, se não obedeceu a lei. Aquelas coisas que a gente imagina que é um Estado democrático de direito, né? Que você tem uma lei, o judiciário faz o quê? Verifica se está de acordo com a lei ou não está de acordo com a lei e julga dessa forma. Não, isso aí esquece. Então, vem aí para isso mais. Agora a questão é política. Interessa ou não interessa, né? Então, aqui, olha só, o interesse bilionário do governo pode fazer a STF rever suspensão de multas da JTF e Odebrecht. Ou seja, o Toffoli, ele deu a decisão dele, né? Acabando com isso daí, mas isso ainda tem que ser colocado em plenário. O recurso vai para o plenário do STF. E no plenário do STF, meu amigo, está tudo junto, está tudo controlado. Ele é todo mundo amigo de todo mundo, meu amigo. É impressionante. A democracinha no Brasil, a democracinha no Brasil está uma coisa assim, pungente. É uma democracinha pungente, realmente, totalmente na balada, né? Enfim, aí vai para o pleno do STF, para o plenário e vão reverter isso daí. Por quê? Porque a lei está errada? Porque o Toffoli errou? Na verdade, o Toffoli errou, tá? Ele não deveria ter feito isso. A verdade é essa. Eles deveriam reverter essa multa porque foi injusta a coisa. O Toffoli, para você ter uma ideia, ele manteve o acordo de leniência, mas acabou com a multa, né? O que é um acordo de leniência? Uma empresa que é pega fazendo corrupção ou fazendo alguma coisa errada, ela não pode participar mais de licitações do governo federal. E isso, para muitas empresas, é problemático, porque você vende muito do que você produz para o governo federal em licitações. Então, o que é um acordo de leniência? É um acordo que você reconhece que errou. Detalhe, é isso. A empresa reconheceu que errou, aceita devolver, pagar a indenização do que foi feito errado. Em troca disso, você continua participando de licitações, né? Aí, o que o Toffoli fez a decisão dele? Totalmente esdrúxula. Ele não anulou o acordo de leniência, ele anulou a multa. Ou seja, as empresas continuam podendo participar de licitação e agora não tem que pagar nada. Olha que maravilha, né? Ou seja, uma coisa que não tem nenhum sentido. Se o acordo de leniência estivesse errado ou fosse inválido, tal como entendeu-se o processo do Lula, o STF definiu que a 13ª vara de Curitiba não era o juízo natural para esse processo e, no final das contas, acabou com o processo todo do Lula. Em outra decisão, também reconheceu que Sérgio Moro era suspeito e deveria ter abandonado, tomou decisões erradas e coisa e tal, anulou as decisões todas do Moro no processo, né? Não vou nem entrar aqui no mérito de dizer que vocês sabem a minha opinião sobre isso. Erraram nas duas coisas. Evidentemente que não tinha questão nenhuma de juízo natural ou não e também a questão do Moro ter decisões erradas também não quer dizer nada no final das contas. Não teve nenhuma parcialidade ali. O que houve foi o sistema se protegendo. O que houve ali, eu não sei o que tinha naquelas mensagens da Vaza Jato. devia ter mais coisa do que o pessoal falou, porque eu imagino que o pessoal descobriu que ia chegar neles, que ia chegar no STF. E aí, opa, não, comigo não. Aí não pode. Aí brincou pesado. Aí não pode. Vamos reverter essa coisa toda aí. Eu não duvido nada que tenha sido alguma coisa desse tipo, né? Enfim, o que está acontecendo? Essas decisões foram erradas, mas com base nessas decisões, você poderia, o Toffoli poderia, em tese, anular todo o acordo de leniência. Então, anula tudo. Isso ele poderia fazer. Mas ele não quer anular tudo. Por quê? Porque o acordo de leniência é interessante para as empresas. Elas poderiam continuar fazendo, prestando serviço para o governo, mesmo tendo a lambança lá atrás. Então, ele fez esse negócio meio termo que não tem sentido nenhum. Então, assim, no final é isso. Que bom que estão anulando essa decisão do Toffoli. O problema é o motivo pelo qual estão fazendo isso. Essa decisão deveria ter sido anulada porque o fundamento jurídico dela está errado. Agora não. Vai anular por quê? Porque o Lula quer dinheiro, meu amigo. O Lula está com interesse e muita grana. Quer muito dinheiro. Mais din-din para mim aqui, né? É isso aí. É nesse nível que nós estamos. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.